Ela tá fazendo fila pra tirar foto comigo Dentro da minha van é fari, fumaça Ela joga no interesse, sabe que o traje é bandido Vestimento caro, traje adão de balsa Jacareta mais oculto, fim de semana aparece Calo da alicoque no couro do bandi Perfumada é o 2-1-2, é o que elas me pedem Sai pra lá, seu maior olhado é fogo no caqui Tô maloqueiro chique, de um dia pra cá Ando sem limite, difícil de pegar Num bumerangue a vida vai e volta Então para de lorota Que os moleque tá pra frente, tipo Bagdad Tiro de palavra, de verso na sua cara Hoje tá mais fácil, querendo me ter Tô pelas estradas nessa louca caminhada Juro foi difícil pra hoje vencer Não deixo pra depois Eu vou buscar uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Não deixo pra depois Eu vou buscar uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Solvo o cu com as fulana de tal Se eu tô de vão, largo na marginal Voto no camarim, hoje virou normal Tá expristo quem é quem é as que quer sentar no Dessa rotina doida, já tô calejado Já vi cada coisa nessa marugada Tem que se aprofundar pra não cair nem errada De noite ela tá solteira, mas a 2 é namorar Nós folga, mas nós segue no certo A meta vai ser sempre o progresso Zica sai pra lá com todo o seu regresso Tá pousado porque se quiser te empresto Fiz o meu império Um castelo com vista pra minha favela Pranejei toda a cozinha da minha véia Satisfatório ver como ela se alegra Pois eu vou buscar Uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Hoje nós tá chato, tá enjoado Embaçaram a mente desses emocionados Faz porra, nenhum me ronca pra caralho Nunca fez em pró e fica pra que eu tô mudado Eu tô mudado De um tempo pra cá Focado em fazer nota sem ligar pra fofocar Foquei no meu progresso Procurei me adiantar Hoje nós acelera a meca com a porta aberta só Pra admirar o lugar Malandro é malandro e mané é mané Sigo o malandro, tô de jacaré Picada de bandido Hoje o preto é rico E as que não queria não sai do meu pé Não deixe o pá depois Eu vou buscar Uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Jet pela capital paulista Naip de artista Com as pervertida do OnlyFans Entrou na van junto com as amigas Que está lá vista, só não posta no Instagram Fazendo tudo que o invejoso não fez Goma pra coroa, condomínio de burguesia Hoje vem nós fortão de jet ski Com as cavala dali Que veio lá da sul Só pra se divertir 24K maciço De mano eu tô rico Orgulhoso Booty da Versace 12K E pra coroar uma bolsa da Mala Fê no senhor Pai do céu me dê proteção O sorriso da minha mãezinha é a motivação Graças a Deus eu tô de pé, né? É porque Não deixo pra depois Eu vou buscar Uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar É o Cotinho Então pega a visão Diretamente é Restante Lafax Restante Lafax Restante Lafax E aí 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 E aí